Mais um curto nessa noite de adoração. Queremos desde já agradecer a todos que tiveram a paciência de escutar essas palavras que foram ditas. E são palavras de vida eterna. A palavra de Deus, ela é alimento. Não para o corpo, mas para a alma. O homem que não medita na palavra, não lê a palavra, não escuta a palavra, a sua alma, ela é uma alma, digamos que, esquelética. Não tem vida nela, porque a palavra de Deus é vida. E isso que você estava ouvindo nessa noite, esses irmãos pregando, esse evangelho. E não deixe passar essa oportunidade, qual foi falado aqui várias vezes, Mateus 4 e 4, nem só de pão viverá o homem, está por futuro. Viverá, uma palavra que está no futuro. Jesus já estava se referindo à sua parte espiritual. Viverá, seja o que está no futuro, nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque o homem comendo, se alimentando, tomando água, e tal, e tal, ele vive numa boa. Mas, se ele, ele prossegue vários anos de vida. O corpo, mas a alma, é algo que necessita da palavra de Deus. e Jesus Cristo, diz que, de toda palavra, ontem no culto, ali no Tabernáculo da Fé, em Fortaleza, nós ouvimos, na Escola Bíblica Dominical, a qual convido a você, para participar, domingo, a partir das nove horas da manhã, escola com toda a igreja, para que você possa aprender. O homem, precisa aprender acerca de Deus. Deus diz em Amor, se eu não me falho a memória, Amor 6 e 4, ele diz que o meu povo é destruído, porque lhes falta o conhecimento, mas não é conhecimento de gramática, conhecimento de geografia, conhecimento de português, de inglês, francês, de línguas, não, é o conhecimento de Deus, o qual o homem, tem que ser escusado de aprender. Se aqui estivesse uma banda de rock, essa rua aqui não cabia, de tanta gente aqui para ouvir, mas para ouvir a palavra de Deus, algo que é importante, algo que alimente para a tua alma, o homem ter rejeitado, e Deus diz, por isso ele é destruído, destruir é acabar, é aniquilar. Mas nessa noite, você tem tido essa oportunidade, um certo homem, um jogador, estava numa mesa jogar, jogar cartas, e ele era só ganhando, todo o tempo ganhando, ganhando e foi acumulando, na primeira parte ele começou a perder, depois ele pegou uma grande soma, emprestada a outra, para continuar jogando, e ele continuou jogando, e aí começou a ganhar, o jogo virou para ele, como ele chama, e ele começou a ganhar, e não parava de ganhar, e já tinha uma soma de dinheiro, que era aquilo, ele pagaria todas as suas dívidas, ainda lhe sobraria uma boa soma, e ele continuou jogando, desesperado, alguns amigos chegavam, rapaz, para que está bom, não, eu ganho tudo, e na última, na última, digamos assim, aposta que ele fez, ele jogou tudo, agora, dessa vez, eu quebro o banco, levo todo o dinheiro, e deu errado, ele perdeu, ele perdeu tudo, na mesma forma, é todo aquele, que pensa, que está ganhando, acerca da palavra de Deus, e não se obtém, disso, ele não para, para meditar, só acha que está indo, que está indo bem, não, pode chegar uma hora, que você venha a perder tudo, mas nessa noite, você tem tido uma oportunidade, acerca disso, acerca do batismo, como o irmão falou, ninguém veio aqui, para pregar uma religião, não, viemos aqui, trazer para você, um evangelho completo, lhe dizer, que nem só de pão, viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, não importa o quanto, seja religioso, o que importa, é você, observar, e tentar, pelo menos tentar, viver essa palavra de Deus, aprender de Deus, e ser chão do Espírito Santo, vamos ouvir um louvor, pelo irmão, Oséas, capítulo 6, versículo 6, o meu povo, Oséas, capítulo 3, versículo 6, o meu povo, foi destruído, porque lhes faltou, o conhecimento, porque tu, rejeitaste, o conhecimento, eu também, o rejeitarei, disse Deus, então, não rejeita, esse conhecimento, de Deus, esse programa, que nós, rodamos aqui, no início, todo dia, você pode assistir, na rádio, vida, 98.3, às 5 e 30, da manhã, ligue seu rádio, assista, esse programa, também, temos programa, nossa programação, no Tabernáculo da Fé, os cultos, são quartas, e sextas-feiras, a partir das 19 e 30, domingo, a partir das 8 horas, da manhã, com a escolinha, das crianças, e 9 horas, escola, com toda a igreja, e às 18 horas, culto de libertação, e de glorificar a Deus, você é o nosso convidado, e também, no programa, no canal, no YouTube, o canal, do irmão Joaquim Mendonca, você, lá, tem vários hinos, tem pregação, esse escuto, que nós, realizamos, nas ruas, aqui de Fortaleza, você pode acessar, também, e ser abençoado, vamos,